Essa é uma história que aconteceu em 1986 e ele só foi solucionado por dois motivos. Primeiro, porque os detetives não desistiram. E segundo, porque houve evolução na pesquisa de DNA e genética. Esse é o caso de Michela Welk. Sexta história estranha com gente esquisita! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Rory. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos reais de histórias criminais algumas vezes por semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço então para você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo, ok? Seguinte, eu não sei que momento que esse vídeo vai para o ar, se ele vai antes ou depois do vídeo da Jennifer Bestia. As duas histórias, elas são bem parecidas, elas aconteceram na mesma cidade no mesmo ano. Então eu peço que se você ainda não conheceu a história de Jennifer, você vai e você conheça, tá? Então no final desse vídeo eu vou deixar o link para você ir lá e conhecer a história. Se você está vendo em um momento que esse vídeo não está publicado, espere um pouco que logo eu deixarei o link também. Bom, vamos que a história de hoje é da Michela Welk. Michela nasceu em 1974. A mãe dela era mãe solo e criou ela e duas irmãs. Ela era a irmã mais velha das três meninas. Michela adorava ler, escrever e criar suas próprias histórias. Ela amava também tocar piano e a mãe dela dizia que ela era muito artística. Ela tinha a própria visão dela, gostava de fazer as coisas do jeito dela. As irmãs, por isso, a achavam bem mandona, mas também achavam ela um doce de pessoa. Como ela era a irmã mais velha, as outras irmãs adoravam seguir o exemplo delas. E elas se viam como as três mosqueteiras, estavam sempre juntas. Elas moravam em uma cidade chamada Tacoma, em Washington. E elas frequentavam muito um parque chamado Puget Park. Era 26 de março de 1986, por volta das 10 horas da manhã, as três irmãs foram até o parque. Então, elas foram até o parque da seguinte forma. A Michela foi com a sua bicicleta, sua outra irmã também foi com a bicicleta. E uma das irmãs tinha um skate que ela encostava na Michela. E a Michela ia pedalando e levando ela de carona. Era bem divertido, né? Chegando no parque, Michela ficou lá um tempo, até 11 horas da manhã. E ela voltou pra casa. A mãe ficava trabalhando o dia todo, né? Ela ficava bem ausente. E a Michela, como irmã mais velha, ela sentia na obrigação, no compromisso de ajudar a cuidar das crianças. Então, ela fez o lanche, fez o almoço pra elas e levou de volta no parque. Ela chegou no parque por volta de uma hora da tarde. Só que as meninas não estavam ali. A bicicleta e o skate delas estavam. Ela não. Ela acabou deixando a bicicleta ali perto, de onde estavam as coisas das irmãs. E ela foi perguntar onde estavam as irmãs. Aí informaram que elas tinham ido no mercado ali próximo, pra poder usar o banheiro, né? A Michela, então, deixou o lanche lá, numa daquelas mesinhas. Foi atrás das irmãs. Só que aí elas desencontraram. As irmãs voltaram. Não acharam a Michela. Então, elas acharam que poderiam brincar mais um tempo. Então, elas foram numa caverna que tinha embaixo de uma ponte e brincaram ali por mais 30 minutos. Quando deu quase duas horas e elas apareceram de novo ali no local onde era pra Michela estar, elas viram que o lanche estava ali. E elas viram que a bicicleta da Michela estava ali também. Aí elas ficaram preocupadas, né? Elas foram procurar a Michela. E diferente, né? De chamar a Michela, por exemplo, pelo nome mesmo. Elas tinham uma comunicação entre as três. Entre a família, na verdade. A mãe também. Elas simulavam o canto de uma ave, de um pássaro, pra poder se comunicar com a outra. Então, elas fizeram esse chamado, né? Característico delas. Só que a Michela não respondeu. Eu até tenho um vídeo das irmãs hoje adultas. E uma delas fez esse canto. Vou deixar aqui pra vocês verem. Bom, como deu três horas da tarde, ela ainda não tinha voltado. Às três e dez, ela foi dada como desaparecida. Um menino de 13 anos que estudava com a Michela, chegou a falar que viu um homem que estava ali perto da ponte. E quando ele ficava olhando pras três meninas brincando. Esse menino, ele contou como que era esse homem. Falou como ele estava vestido e tal. Só que ninguém tinha mais pistas de nada. O parque foi fechado. Começaram a procurar ela. E foi bem difícil encontrar a Michela. Os detetives, eles tinham um suspeito. Um homem chamado David Fisher. Porque esse David Fisher, nos anos de 1970, havia conversado com uma menina. Feito amizade com ela. E tirado a vida dessa menina depois. Ele foi a julgamento, ele foi condenado pelo que aconteceu com ela. Só que em 1974, ele fugiu da prisão. Então, por ele ser foragido, imaginaram o que poderia ser ele. Cães farejadores foram levados até o parque. E às onze horas e dez minutos da noite, o corpo dela foi encontrado. Ela estava a mais de quatrocentos metros da área de recriação que tem ali no parque. Ela tinha sido violentada de forma íntima, espancada. E recebeu um corte na garganta. Quando foi feita a necrópsia, o legista confirmou que a causa da morte dela foi um traumatismo contundente na cabeça. O material encontrado ali na área íntima dela foi coletado. Só que em 1986, eles não tinham equipamentos. Eles não tinham essa ciência que eles têm hoje para realizar exames de DNA. Só que o material estava lá e seria guardado. Então, os meses se passaram e o caso basicamente esfriou. Em agosto daquele mesmo ano, na mesma cidade, só que num parque ali próximo, uma garota chamada Jennifer Bestia. Ela tinha saído para andar de bicicleta por volta de seis horas da tarde. Quando ela não voltou para casa também. Ela ficou duas semanas desaparecida. E quando ela foi encontrada, ela também foi encontrada sem vida. E ela também tinha sido violentada intimamente. Por causa disso, das semelhanças, né? Duas garotas de bicicleta, duas garotas loiras da mesma idade, agredidas daquela forma, acreditaram mesmo que se tratava da mesma pessoa. Uma única pessoa foi o responsável pelo que aconteceu com as duas garotas. Então, ao longo dos anos, os casos das meninas foram olhados, foram avaliados várias vezes, só que não houve nenhuma novidade, nenhuma reviravolta. Até que em 2006, finalmente, conseguiram avaliar o DNA que foi encontrado no corpo da Michela. Então, ele foi identificado, era um DNA masculino. Jogaram esse DNA no banco de dados de criminosos, só que verificaram que ele não estava registrado. Ou seja, era alguém que não era criminoso ou que não estava registrado ainda no sistema. Em 2013, um detetive que analisava o caso da Jennifer, resolveu fazer testes no biquíni dela, né? No maiô dela. Como ela foi encontrada com o maiô no tornozelo, imaginaram que primeiro tinham retirado essa roupa dela, né? Pra, enfim, fazer o ato. Só que, na verdade, foram muito esperto ter examinado o maiô, porque verificaram que não. Porque encontraram sim que o ato foi feito enquanto ela ainda estava com aquela peça do biquíni. Alguns lugares eu li biquíni, alguns lugares eu li maiô, mas, enfim, era uma roupa de banho. Então, finalmente, encontraram um DNA sim no biquíni, e aquela amostra foi ser examinada. Descobriram uma coisa muito importante em quase 30 anos de caso arquivado. Descobriram que o responsável por tirar a vida da Jennifer não era a mesma pessoa responsável por ter feito aquilo com a Michelle. Eram duas pessoas diferentes. Pela primeira vez, eles sabiam que, ao invés de procurar uma pessoa, eles teriam que procurar duas pessoas. Claro que também jogaram esse DNA encontrado na Jennifer, jogaram no banco de dados, e também não foi encontrado ninguém a qual pertencia aquele DNA. Era mais uma pessoa que ou não era um criminoso, quer dizer, que não tinha passagem pela polícia, né, porque criminoso era, ou que ainda não estava registrado no banco de dados. Em 2018, foi quando houve outra reviravolta. Uma mulher chamada Lindsay Wade, ela nasceu em Tacoma também, cresceu lá, e ela lembra que desde quando ela era criança, ela escutava a história das duas meninas, e ela ficava com muito medo, né? Depois do que aconteceu com as duas, a cidade mudou totalmente. Eles tinham mais medo de deixar as crianças brincarem sozinhas. E conforme ela cresceu pensando nas duas garotas, ela se tornou policial, ela se tornou detetive, e ela trabalhou em casos arquivados. O sonho dela era resolver esse caso. Então, em 2018, o que ela fez? Bom, ela vasculhou toda a investigação, ela verificou tudo, todos os suspeitos, todas as pessoas que foram entrevistadas, e ela acabou riscando alguns nomes, e ela continuou ainda com 2.300 nomes de pessoas suspeitas. No caso da Michelle, os detetives entraram em contato com uma empresa, e pediram para que eles verificassem qual seria a aparência do homem que eles estavam procurando, através do DNA dele. E aí eles chegaram à conclusão que o suspeito provavelmente teria pele clara, olhos castanhos, e cabelos castanhos. Em 2018, a polícia conseguiu uma autorização para enviar esse DNA para o GEDMAT, que é um banco de dados públicos de genealogia genética, que permite pesquisas desse tipo. E daí, olha só o que aconteceu. Nos Estados Unidos, é bem comum agora, você até consegue comprar esse teste, por exemplo, na Amazon de lá, onde você recebe um tubo, onde você coleta a sua própria saliva, e tem o DNA na sua saliva, e você manda esse tubo para análise. Depois, você recebe um relatório com toda a sua genealogia. Então, fala se a sua procedência é europeia, é asiática, é africana, é indígena, sabe? É perfeito. Então, por causa disso, é possível montar uma árvore genealogica. E o que descobriram? Descobriram que o DNA do culpado, do caso da Michela, estava dentro de uma árvore genealogica, que poderia ser de dois irmãos, que moravam em Tacoma, em 1986. Olha só que coisa! Então, agora, o que os detetives tinham que fazer era dar um jeito de conseguir o DNA deles para comparar com o DNA que foi encontrado na Michela. Então, em 2018, a polícia seguiu um dos irmãos, chamado Gary Hartman, que tinha 66 anos de idade. Então, esse homem, ele foi até o restaurante, e depois que ele saiu do restaurante, os detetives entraram lá, falaram com os funcionários, explicaram, e conseguiram um guardanapo que o Gary tinha utilizado. E esse guardanapo foi levado para ser verificado para se fazerem testes com ele. Sim, gente, era o DNA do acusado. Na época que aconteceu o crime, ele tinha 34 anos de idade, e ele morava apenas a um quilômetro e meio da entrada do parque. Ele foi preso, acusado de tirar a vida da Michela, e por violentá-la de forma íntima, e ele ficou aguardando o julgamento até agora, 2022. Em março de 2022, ele foi a julgamento, ele se declarou culpado, então, assim, ele estava no estado de saúde já lamentável, ele entrou no julgamento andando com bastante dificuldade, ele chorou muito no julgamento, ele disse, eu sinto muito, eu sinto muito, Deus sabe que eu sinto muito, isso não ajuda, só eu sinto muito. Como ele se declarou culpado, ele não poderia ir à júri popular, e ele não poderia receber, por exemplo, uma pena mais longa, como uma prisão perpétua, ou uma pena mais longa mesmo, né, antes da liberdade condicional. Então, o juiz deu a pena, que é a pena máxima que conseguiu dar para ele naquele momento, seguindo todas as leis, que é 26 anos de prisão. Por causa da saúde dele, acredita-se que sim, que ele vai perder a vida na prisão mesmo, então, de certa forma, será uma prisão perpétua. Então, esse é o caso de hoje, mais um caso, bem triste mesmo, mais um caso antigo, que foi solucionado mesmo, pela evolução dos exames, dos testes de DNA, pela ciência, né, maravilhosa, e também por vários detetives, que passaram nesse caso, que não desistiram, que foram se aposentando, só que outros detetives surgiram, para finalmente terminar, e dar um ciclo final, para a família. Então, esse foi o caso de hoje, muito obrigada, por você ter assistido, esse vídeo até o final, a gente se vê, num próximo vídeo também, tá bom? Tchauzinho! Não se esqueça, eu vou deixar o vídeo aqui, da Jennifer Bastion, se você ainda não conheceu, esse vídeo, se ele ainda não tiver disponível, tá? Esse link é, espere só um pouquinho, que logo, logo ele ficará. Até a próxima, tchau!